Hey guys, sou o Irmão E aí galera, estou aqui no Ape Novo E eu vim com uma novidade, que o quê? Hoje a gente vai na saga de uma vassoura Vocês vão ver como é que tem essa saga pra não ver uma vassoura Eu não achei que fosse tão complicado Não é só o vídeo na verdade? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, se inscreve, ative o sininho e compartilha com o seu like Eu tô aqui no apartamento pra fazer a primeira faxina Ah, Zabeda, por que você vai fazer a primeira faxina Sendo que vai ter reforma e vai sujar cada vez mais? Porque eu não tenho nada pra fazer Mentira, é porque a gente não se olha E qualquer coisinha que eu faço já agrada um pouquinho a minha ansiedade, sabe? Você não acompanhar Eu indo no supermercado achando que era super fácil comprar vassoura Lá tem cada vassoura Eu comecei a procurar no Google o que eu tinha que fazer Porque tinha vassouras de vários preços e várias cerdas E não tem diferença Eu quero uma vassoura Então acompanha aí a minha saga pra comprar a bendita vassoura Gente, é bem tira aqui na página Tem uma coisa que eu não gosto É escolha Eu não sei escolher Eu fico em dúvida em tudo Eu não quero mais, não sei mais Acabei de chegar e já quero ir embora Eu não sei escolher Passa tão tempo que eu nem sei se eu vou conseguir limpar mais a casa Porque eu fiquei em dúvida de uma série dela lá Que era bem cheiona Mas aí eu desisti dela Porque ela não tava combinando com a boqui Sei lá como é que é o nome Aí eu peguei uma cajinha E essa aqui Que combina com a vassoura Ai, gente, eu não sei escolher Sei lá, vou passar no caixa agora Mas eu acabei de chegar no apartamento E aí eu senti uma surpresa Porque assim, quando eu abro a porta A primeira coisa que eu olho É a varanda, né? Só que eu fui dar uma analisada nessa varanda E ela tá molhada Tá chovendo em São Paulo E eu só comprei vassoura Então vou sem lodo, gente Mas enfim Então vamos pro vídeo Pra gente fazer uma faxina no apartamento Tudo bem que meu apartamento Só dá dois passos que acaba ele Porque ele é bem pequenininho Eu quero que tenha a primeira faxina no apartamento vazio Vai ter essa primeira faxina Inclusive, gente É bom já falar aqui Que se você não viu o tour pelo apartamento Que eu já fiz Tem no canal Vai lá conferir Inclusive, tem uma playlist aqui no canal Só de coisas do apartamento novo Que é esse aqui E essa aqui foi a vassoura escolher Eu amo a cor verde água Aí quando eu olhei esse cabo aqui Eu falei Gente, perfeito A vassoura é isso aqui, né? Aí quando você compra a vassoura Já vem com um cabo Aí eu olhei esse cabo verde água A única combinação com ele Era essa queimosa Então a gente encaixa assim Ai, gente Primeiro eu adquiri menos o do apartamento Falei água E eu comprei uma par Genial Quem pensou isso aqui, tá? Grupo entrar no cabo da vassoura Que inovação O futuro está chegando Inclusive, gente É bom falar aqui Que se você for ir a alguma loja Te der algum conhecido Vem qualquer coisa pra casa Ou se você faz algum serviço Qualquer coisa Se você quiser estar contribuindo E ser mais um parceiro aqui do apartamento Fale comigo Tanto pelo direct do meu Instagram Pelo meu e-mail Que tá passando aqui na tela Ou até mesmo aqui nos comentários Que eu vou estar vendo E a gente vai conversando Pra gente fechar uma parceria E você fazer parte do meu apartamento Bom, como eu tô sem acesso à varanda, né? Porque ela está levemente molhada Eu vou fazer a limpeza aqui da sala Eu vou deixar vocês aqui no chão E vamos conversar Gente, vamos começar então pela sala Eu tô de bota Porque tá frio E é isso Vamos embora Não cheguei por antes de conversar, gente Vamos dizer assim Que tem bastante poeira Vamos andar de espirraja Primeiramente que assim não tem Nesses pontos brancos Tudo os pó Porque de resto tem várias migalhinhas Nada demais Vai desistir de casa Vai limpar o apartamento meu Que vai chorar depois Gini alto, beleza? Pra quem duvidou da minha capacidade Tá levemente uns pontos meio branco Mas é pó, gente Não só se eu passar um pano Aqui, ó É a sujeira que ficou Da sala São mini pedrinhas Deve ser do gesso Sei lá Tem a cozinha Tem os quartos Não acabou ainda Gente, acabei de terminar Cozinha E a sala Vamos pro quarto Banheiro Que eu acho que não é nada É o seu frango muito preto Vou desmaiar Peraí Voltei É, eu acho que não tô com a boa ideia De ter limpadão, hein? Mas de boa Vamos lá Vamos continuar Gente, no banheiro Não tem nada de mais pra ser limpado Não tem nem o que limpar Tô a meia hora tentando Em pé essa pia Vem uma pia aqui Pia não É culpa, na verdade Essa culpa de novo já veio Eu queria tipo Meio que reutilizar ela Quando a gente for trocar a pedra Porque assim Eu tô limpando Já passei muitos produtos Produtos E não sai Colateral tá brilhante Mas ali interno Tá sujo Não sai Vou até mostrar pra você Passei uns produtos aí Que eu trouxe Mas ó, tá vendo? Tá brilhante aqui Brilhante Mas enfim Meio brilhante E aqui Tá horrível Deixa eu cair alguma coisa E não sai Não sai Existe se tem algum produto Que eu possa passar Pra se tirar Ou se eu compro uma Cuba nova Não sei o que eu faço Limpei Passei esse mini bosta aqui Passei com o produto Não saia sujeira Você tá pensando Que eu faço Se eu troco uma Cuba Ou não Vamos continuar Entrando pra casa Pra pessoa E eu vou achar mais Com a Cuba Vambora Gente, eu acabei de limpar Todos os quartos Os dois Quer dizer, se o último vídeo Vocês viram Era limpando os dois quartos Não sei Não terminaram a sujeira Direito Vou deixar lá embaixo Pra fornecer Mas assim Em consideração Sobre a vassoura Ela é boa Ela foi 18 reais Eu até perguntei no caixa Se o cabo vinha junto Porque eu não entendo Gente Eu perguntei E aí veio Mas ela é 18 reais Então passou Ela é boa Ela varre Ela faz a função dela Mas é isso Eu vou até deixar aqui Já no apartamento Pra quando precisar Já tá aqui Eu tava analisada lá fora Porque eu tô em dúvida Daquela lâmpada ali Só que eu esqueci Que estava molhado E eu entrei no apartamento É molhado E agora é meu pé Tá todo molhado Valeu alguma coisa Que me paga? Valeu a experiência, né? Eba, uhul Bom, fiz aqui mais ou menos Que foi no apartamento Cansei Agora Vamos continuando Eu só queria fazer realmente A primeira faixa da novela vazio E quando tiver móvel Eu quero lembrar Da demora que foi Ele faz isso aqui Ah, senão foi um peito Eu nem passei Eu não passei Mas enfim Comprei a vassoura Agora eu tenho que ir A saga do modo Porque eu ia ficar A valenda Mas assim Não dá, né? Tá tudo molhado Mas enfim, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Do meu trajeto aí A saga da vassoura E também pode aqui Fazer a primeira faixa No apartamento Completamente vazio Sem nada Até com eco E isso Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dê seu like Se inscreve no canal E se inscreve 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 Se inscreve